Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa mina não pode Vamos lá Vamos lá Eu robinho primeiro Caralho Bora, Leão Vamos lá Vamos, Daê Ok. Vamos lá. Lázaro! Lázaro! Isso aí! Pra cima, velho! Dá pra cima! E aí, doutor, vamos ao Marcelão! Vamos, Mari, vamos, vamos! Ela e o namorado em segundo, hein? Tá aí! Beleza! Até o Jesus tá ali, velho! Olha o Jesus aí, velho! Olha a babinha aí, velho! Vamos aí, velho! Vamos quebrar! Ah, também, tá batendo numa lata aqui! A diferença! Eu sou professor agora, velho! 44 e 44! Aê! 12 minutos e 44 para o primeiro! Vamos que vamos! Abriu aí! Beleza! Pelas barras, Vandão! Vamos que vamos, velho! Olha o Jesus, velho! Vamos aí, peru! Peru! Peru rosa! Vai, peru aí! Peru e rosa ainda! Vamos, vamos charmar! Isabela, cada vez mais Is... Oh, cada vez mais bela! Vamos, Osvaldeu! Osvaldeu! Se o Oscar tá morto! Vamos, Gustavão! Os caras tão morrendo aí, velho! Vai, Julhão! Cadê a véia, mano? Vamos, Julheira! Que te pique uma cobra coral! O cara vem morrendo, já faz ele rir, já... Morre de vez, mano! Galera embolada aí, ó! É a disputa Arara, Adelaide, Pocuse... Esse aqui agora é Sub, né? Pô, tem que entregar aquela carretinha, aquela... Aquela cadeirinha pra ele também, né, né? Você falou pra ele tirar aqui... O que cadeirinha? O ar, hein, que a gente trouxe! A elite da terceira batalha, então a casa volta, hein? Faltam três votos para o final. Não vai, Milena. Foi, mutilzão! Danieli Pert, aí, marcando presença. Gleitson Teixugo, marcando presença aqui. Fala aí, Gleitson, para a câmera do professor Arnaldo. Bom, posso falar que o evento foi sensacional com... Foi por quê? Não acabou ainda? Com o apoio do Neutral aqui, Ronaldo e Gleitson trabalhando demais na parte da manhã, resolvendo todos os problemas e trazendo todas as soluções. Teve muito problema aí, velho? Qual foi o problema mais problemático assim que você teve aí? O problema que teve foi mau uso. Mau uso, má conservação, má instalação. Então o nosso problema é a má. A má. É a má da pinga. Maravilhosa bola esquerda do meu ovo. Vamos, Gleitson! E carai, tá aqui só? Olha o professor aqui. Professor Arnaldo! Professor Arnaldo! Vai ver um cheiro de morte, velho! Aê, só alegria, hein? Só alegria, hein? E, bom! Professor Arnaldo! Aê, garoto! Professor Arnaldo! Aê! Over geriátrica! Olha o professor... Professor... Professor Arnaldo, categoria over geriátrica! Aê, professor! Aê, professor! Categoria... Quase escorrega no pau ali, professor! Eu vi, hein? Eu vi, hein? Quase escorrega no pau, hein, professor!